Olá gente, bom dia, estamos mais uma vez aproveitando aqui no Rio Grande do Norte e hoje nós vamos estar mostrando pra vocês aqui a base, a base militar aqui ó vocês já podem ver aí ao fundo ali, aquela aeronave da Força Aérea Brasileira e aqui ó, a base que se chama base da barreira do inferno aqui alguns foguetes ali os turistas e aqui nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho aqui dentro aqui ó tem algumas fotos aqui ó o nome aqui ó, pra vocês verem realmente é esse ó, centro de lançamento da barreira do inferno interessante que nós estávamos conversando aqui com o cabo Jefferson e ele estava explicando para nós aqui o porquê desse nome de barreira do inferno né nós vamos mostrar pra vocês aqui três fotos né a primeira foto é essa aqui ó pra vocês terem uma ideia aqui ó aqui essa primeira essa outra aqui ó segunda pra vocês verem a semelhança e por fim a terceira lá no final ó que realmente parece que está pegando fogo é uma foto que ela foi tirada pela parte da manhã e aqui alguns objetos ó que foram colocados aqui ó é arcádia de tataruga, ovos, tatarugas novinhas né vale a pena conferir gente ó lá no fundo vocês podem ter uma noção quando o sol bate ela fica parecendo mais um uma chama né totalmente diferente desse outro dessa outra foto aqui ó vocês tem a oportunidade aqui no Rio Grande do Norte de vir e conhecer daqui ó o projeto tudo né que é realizado aqui é no Rio Grande do Norte nós vamos continuar mostrando pra vocês aqui e lá fora também aqui ó ó tem a roupa do astronauta ali também ali a foto de hoje do então ministro Marcos Ponter foi um astronauta brasileiro que foi até a Lua aqui alguns dos homens que tiveram a oportunidade né de trabalhar como mecânicos ó homens que marcaram a história e hoje estão aqui ó é uma base que ela lança um faz teste de foguetes aqui ó ó nós vamos chegar aqui ao final pra mostrar aqui ó aqui é o quadro de medalhas e aqui por fim gente ó essa roupa aí com o astronauta e hoje o ministro Marcos Ponter ok um abração aí pra todos aí nós vamos estar encerrando mais um vídeo aqui direto do Rio Grande do Norte aqui na barreira do inferno ok dá um like joinha gostei ok fica com Deus e aí ó